Olha, o DF registrou uma marca da qual não há nada para se orgulhar, o número de feminicídios. Apenas nos primeiros oito meses desse ano já são 24 casos trágicos de mulheres mortas pelos atuais ou ex-companheiros. Isso faz levantar uma questão, o que as autoridades estão fazendo para combater esse tipo de crime? Vamos ver. A cada 30 dias, três mulheres morrem vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Ainda estamos em agosto e até agora, 24 mulheres tiveram as vidas ceifadas por companheiros ou ex-companheiros. A vítima mais recente é a Nariel Rosa. Ela morreu na madrugada desta quarta-feira dentro de casa no Pessu, em Ceilândia. O ex-companheiro teria usado uma foice para cometer o crime. Cleidson Ferreira se entregou na delegacia e confessou ter matado a mulher. Ele se apresentou para aqueles policiais e falou, eu acabei de matar minha mulher, me prendam. E esses policiais questionaram a ele o que teria acontecido, de fato, ele falou onde estaria o corpo. E também apontou a arma do crime, que seria uma foice que ele havia levado consigo e havia jogado em frente à delegacia. Feminicídio. Um crime que não poupa nem quem luta contra ele. Na última sexta-feira, uma policial da Delegacia de Proteção à Mulher foi morta a facadas pelo ex-marido. Valdéria Barbosa estava em casa, em Arniqueira, quando foi atacada por Leandro Pérez. As forças de segurança do DF decretaram luto. 2023 registra uma triste escalada na quantidade de feminicídios cometidos no DF. Esse número já subiu 9%. Isso se compararmos com o número de casos registrados em todo o ano passado, quando 22 mulheres foram assassinadas. Um outro dado que preocupa é que grande parte das vítimas de feminicídio tinha medidas protetivas contra os assassinos. O primeiro momento tem que ser o momento da denúncia, de procurar a polícia, de procurar os órgãos públicos para fazer a denúncia, para a gente conseguir essa medida protetiva. E em segundo momento, essa mulher precisa tratar essa dependência emocional, precisa tratar esse relacionamento doentio, para que esse relacionamento não seja retomado e essa violência progrida, culminando no feminicídio. Os números recentes também chamam a atenção das autoridades. Mulher, fique atenta aos sinais, um empurrão, uma palavra. Esses sinais da violência só vão aumentando, então a gente tem que falar pra você. Procure ajuda, o 180 vai te orientar quais são os tipos de violência, quais são os nossos equipamentos públicos, aonde recorrer, aonde procurar ajuda. A violência é caso de polícia, o 190, denúncia anônimo, canal da Polícia Civil, o 97, nos ajude, porque a violência está dentro de casa, então é um desafio. Por isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar essa prevenção, que é a missão aqui da Secretaria da Mulher. Mesmo com índices cada vez mais alarmantes sobre o feminicídio, a denúncia continua sendo uma ferramenta essencial de combate a esse crime. É importante que a comunidade, em especial as mulheres, saibam que elas podem procurar o Ministério Público. Estamos presentes em praticamente todas as cidades do Distrito Federal, levando pra nós a notícia de ameaças, ainda que xingamentos ou até agressões, para que nós possamos, a partir daí, tomar medidas preventivas no sentido de impedir que esses sinais sejam concretizados futuramente na morte de mulheres, como temos visto no Distrito Federal durante esse ano. O Senado também aprovou um projeto de lei que prevê o pagamento de benefícios por até seis meses para as mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica e que precisam ser afastadas do lar. O projeto seguiu para a sanção presidencial. Nessa quarta-feira, durante a Marcha das Margaridas, o Ministério das Mulheres lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. O governo anunciou um decreto que institui o pacto. Para que nós possamos, de fato, garantir resultado e efetividade às políticas públicas para que as mulheres que durante esses seis anos foram abandonadas, foram estupradas, foram assassinadas. Medida protetiva é um papel na mão da mulher que muitas vezes não protege essa mulher. Se entende-se que ela está correndo risco por conta das ameaças e da capacidade desse homem de, inclusive, tirar a vida dela, esse homem tem que ser preso. A gente tem que avançar nesse ponto. Medida protetiva significa o seguinte, ele está te ameaçando, você corre risco, então eu vou prendê-lo. Mas se o cara continua solto e ela com papel no bolso, ela pode morrer, porque grande parte das mulheres com medidas protetivas ainda tem o risco de perder a vida. A gente tem que avançar nisso e a gente não pode desistir de lutar por essa condição. Se ele não paga a pensão, ele vai preso, mas se ele ameaça a mulher, ele não vai? Vamos adequar essa lei para a nossa realidade.